E a ampliação da cobertura do sul do estado na NDTV Record TV tem impacto em diversas áreas. As informações e o conteúdo produzido servem para valorizar os nossos feitos, a nossa cultura, as ações de desenvolvimento. Uma das nossas referências empresariais reforça o que eu acabei de falar. Vamos ouvir o empresário Genésio Mendes, dono da GAM e do Farol Shopping. O Tubarão é uma cidade que cresce, se desenvolve, uma cidade acolhedora. Aqui se instala o comércio, a indústria, serviços, entre tantos outros. E também está iniciando aqui a nova sucursal da NDTV, da Record TV. É um orgulho para todos nós, uma emissora desse porte, estar divulgando diariamente as notícias de nossa cidade e também de toda a região. Sejam bem-vindos e sucesso! Muito obrigada, muito obrigada!